Plopou, Toffoli recebe medalha, mas desembargadores boicotam o evento. É sério? Mas o erro foi cometido na origem, fecho aspas. O erro foi cometido de fato na origem. No momento originário, isso é fato. No momento em que vossa excremência, sem nenhum resquício de notável saber jurídico, foi indicado para o cargo. Está todo mundo de bom humor? Vou estragá-lo agora. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, na última segunda-feira, aquilo que a gente tinha adiantado aqui na Oeste. Ninguém tinha falado, mas a gente adiantou na semana passada, porque a gente é muito bom. Ai, que delícia. Então, vamos começar de novo, que eu perdi a notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, na última segunda-feira, o colar do mérito judiciário ao ministro do STF, de Alexandre de Moraes, Dias Toffodidio. Essa é a mais notória condecoração do TJ Paulista. O evento, no entanto, foi um fracasso, marcado pela ausência de público. Salvo os cargos de direção e cúpula, não havia mais do que seis desembargadores de carreiras presentes. Até por isso, a cerimônia foi transferida do salão do júri, que é um salãozão, para uma sala menor, a sala do órgão especial, para que o esvaziamento não ficasse tão na cara. Então, foi aí um fracasso. Eu quero pedir uma salva de palmas à Justiça do Estado de São Paulo, aos nossos desembargadores. Aí você vê, nem tudo está perdido. Não esperava. Só seis desembargadores é nada. Não foi ninguém. Então, nos orgulha demais saber que nós temos desembargadores no Estado de São Paulo que honram a judicatura. Isso é maravilhoso. E ontem, na ocasião, no fracasso, Toffoli não podia perder a oportunidade de dizer coisas mais fracassadas ainda. O que é típico, né? O que você extrai da laranja? Suco de? Laranja. Laranja. O que você extrai do limão? Suco de limão. O que você extrai do Toffoli? Nada que preste. O Toffoli defendeu suas decisões monocráticas que têm derrubado investigações e ações conectadas à Operação Lava Jato, originadas na vara federal de Curitiba e em favor dos investigados. Em manifestação feita na segunda turma do STF, Toffoli disse que, em alguns casos, são usadas as provas colhidas sem a possibilidade de defesa dos réus e que são anuladas com multa, com muita tristeza por ele. Agora, cadê a tristeza dele para anular as decisões de provas contra todo mundo do 8 de janeiro que não foi dado acesso aos advogados? Cadê a tristeza? falso, hipócrita, mentiroso para não dizer que o senhor é uma vergonha para a judicatura, para o sistema judiciário, para o poder judiciário? A JBS não estava na Lava Jato. A JBS não estava sob julgo do Sérgio Moro, mas, mesmo assim, vossa excremência, porque tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é errado, para mim é excremento. livrou das multas a JBS, que financiou a sua viagenzinha para Roma. E aí, nenhuma palavrinha? Agora, vem me falar que, por falta do devido processo legal, aos réus não foi dado o direito de se manifestar sobre as provas. Por que não fez isso também aí, afrontando o seu amiguinho, Alexandre de Moraes Maduro? Não, mas é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Disse o Toffoli, eu vou abrir aspas para o Toffoli, é lamentável, realmente, quando nós temos que declarar um ato de Estado ilegal, mas o erro foi cometido na origem, fecho aspas. O erro foi cometido, de fato, na origem. O erro foi cometido no momento originário, isso é fato. No momento em que vossa excremência, sem nenhum resquício de notável saber jurídico, foi indicado para o cargo. Os apelidos e opiniões do Pavinato não necessariamente correspondem ao meu canal, mandou meu advogado aqui, nosso amigo Rodrigo Sindor, acabou de mandar mensagem aqui, me avisando, tá? O momento foi na origem, foi no momento em que o Senado, o nosso Senado, tão desleixado, o nosso Senado, tão prevaricador, tão despreparado, o nosso Senado, jamais poderia ter deixado passar alguém sem nenhum resquício de notável saber jurídico. O erro está na origem. Porque vossa excremência, sabendo que não tem nenhum notável saber jurídico, poderia não aceitar o cargo. Porque eu conheço muitos bons advogados, muitos bons mestres. Cito exemplo, o professor Celso Laffer, um dos maiores juristas vivos no país, que disse, não, eu não quero ser juiz do STF. Eu quero ter a minha vida como ela é. Vossa Excelência, sabendo que não tem notável saber jurídico, aliás, eu me pergunto se tem algum saber jurídico pelas suas decisões, me pergunto se tem algum. Porque eu acho que não. Acho não. É a minha opinião embasada e mostra o ponto a ponto se preciso for. Então o erro está na origem. Você ter sido indicado, você ter sido sabatinado, sabatinado, você ter sido admitido pelo Senado, você ter aceito e você ter sido nomeado. O erro, de fato, está na origem. Passo a palavra para quem quiser pegar o ganho. Eu não. Vamos para o próximo assunto. Eu posso falar. Já que... Pavinado, você foi muito preciso quando você disse que o erro está na origem. E a origem está exatamente no fato de você ter personalidades como o Dias Toffoli ocupando cargos dessa natureza, dessa dimensão, dessa grandeza. Ser juiz, tem um determinado momento que ele foi... Falaram acerca dele que ele tinha muita coragem. O cara consegue ser o pior de tudo, né? Tem que ter coragem mesmo. Mas aí é que está o detalhe. Pega o Batoré. Lembra do Batoré da Praça é Nossa? Sim, sim. Ele fala, eu vou ser modelo de passarela e vou desfilar para a Dolce & Gabbana. Vou por uma sunga e vou na passarela. Tem que ter coragem mesmo. É que tem... No caso, tem que ter coragem. Mas o juiz não tem que ter coragem. O juiz tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia. Ele tem que ter, no máximo, bravura diante das ameaças que possa sofrer pelas suas decisões. Mas a bravura não é coragem. Bravura é ter capacidade de enfrentar o medo. Ora, ele tem que ter equilíbrio para tomar a melhor decisão e tem que ter bravura para enfrentar as ameaças. Ter coragem para fazer o que ele fez é muito fácil. É a audácia, né? Audácia, ousadia, seria nas palavras verdade. Isso aí não é coragem. Por quê? Porque é muito fácil tendo o entorno que ele tem. Isso já não se torna mais coragem. Se torna audácia, ousadia ou petulância. É isso que nós acabamos vendo diante de uma manifestação como esta, por parte de algumas autoridades que lá estiveram, mínima, comparativamente, àquilo que se esperava diante de um tal absurdo em que dar a ele uma comenda, que é a mais alta comenda, segundo foi reportado, para alguém que defendia não apenas a questão do judiciário em São Paulo, mas do Brasil, trazendo equilíbrio para a sociedade brasileira e em defesa da democracia, segundo outras manifestações. Com todo respeito, isso já mostra o grau de baixeza que nós caímos. Com todo respeito a todas as autoridades, e eu chamo todos de suas excelências por respeito ao cargo, respeito à instituição. Mas nesse caso, o que nós vemos é que o termo excelência está sendo reduzido ao que há de mais comum, ao ponto de nós não termos mais nada que você possa elevar a uma categoria de valor e que possa ser comparativo em comportamento e em princípio para a sociedade. Sabe quantos por cento? É isso que é o nosso exemplo. Vamos pegar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe quantos por cento dos desembargadores foram prestigiar? Zero vírgula? Um vírgula seis por cento. Um vírgula seis por cento. Um vírgula seis por cento. Meu Deus! Um vírgula seis por cento. Meu Deus! O Tribunal de Justiça tem, se eu não me engano, 360 desembargadores. E a festa era boa, hein? Olha, um vírgula seis por cento. Eu acho que é menos de um vírgula seis por cento. É um vírgula seis. 360, 10 por cento da 36. 600 dividido por 360, 1 vírgula seis. É, 1 vírgula seis por cento. Exatamente isso. Agora, quando você para para ver e com todo... Sabe qual é o grande problema? É o que nós colocamos como exemplo e como configuração do que deve ser a justiça brasileira. É isso. Ora, quando você dá uma comenda para alguém e atribui essa comenda ao fato da contribuição que ele faz para o sistema jurídico, o que você está dizendo é que a justiça tem que seguir esses parâmetros. Qual é a conclusão que você chega? Que a justiça está recuando à justiça individual. Porque as pessoas veem que elas não têm mais a quem recorrer. porque aquilo que está sendo dito que é um modelo de decisão judicial é o que há de pior. Mas isso me alegra porque mostra que no estado de São Paulo ainda a judicatura tem vergonha na cara. É isso que me alegra. É isso que me alegra. Espero que seja. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que é um escárnio você ter a justiça de São Paulo promovendo esse tipo de evento como a gente viu aí. Os chefes. Os chefões. Os donos da bola. Talvez o presidente, etc. Os donos da bola. A justiça de São Paulo não foi. É. Os donos da bola, né? Como a gente viu aqui é a maior honraria e tal. É um negócio super notório. E a gente está promovendo para o Toffoli. Para o Dias Toffoli. Que como a gente sempre fala aqui não tem o tal do notório saber jurídico. Mas não é só isso. É que ele toma decisões que vão contra a própria justiça. Basta a gente ver aí os casos da Lava Jato. Basta a gente ver as falas que ele dá à imprensa. Então, ele toma decisões que vão contra o próprio conceito de justiça. Então, é um escárnio na cara da população que existam pessoas dentro ali do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo que se achem no direito na capacidade dignos de levantar esse tipo de homenagem em relação ao Toffoli. Quem deveria receber essa homenagem é o Sebastião Coelho, por exemplo. Que é o ex-desembargador lá de Brasília que foi até o STF entrou no covil dos lobos e falou na cara de todos eles vocês são os onze odiados desse país. O que vocês fazem nesse país é uma ditadura. A população não gosta de vocês porque vocês corromperam o judiciário desse país. Esse sim. Esse é digno de uma medalha. E aí, só para fechar a minha fala o Cristiano Zanin estava no evento o Toffoli deve ter ligado para ele e falou pô, ninguém vai. Será que tem como você comparecer? E aí, o Cristiano Zanin falou uma coisa assim é realmente esse absurdo como o STF, como esses ministros não tem a menor conexão com a realidade brasileira. Abro aspas para o Zanin. Ele falou o seguinte parabenizo o ministro pela sua trajetória na magistratura sua carreira como um todo e especialmente pelas virtudes destacadas pelo orador. O orador fez ali as virtudes. O Cristiano Zanin foi até o evento e falou isso Deus parabéns. Então, assim, isso mostra corporativismo. A gente lembra daquela notícia de ontem do Gilmar Mendes falando a respeito do Alexandre de Moraes? Então, o STF está corrompido pelos membros que ocupam e eles têm um corporativismo entre eles e entre os poderes que é uma coisa assim extraordinária no sentido negativo da palavra. Enquanto isso, a Débora aquela mãe de duas crianças uma de oito anos outra de seis continua presa num presídio ainda mais longe para não ter acesso a sua família. Opa, Vinat, curiosa essa preocupação do ministro Toffoli com o devido processo legal que, infelizmente, no Brasil só é respeitado quando interessa para os ministros. Quando não interessa não se respeita. E quando interessa a gente vê grandes cifras envolvidas. É muito interessante. Será uma coincidência? É uma pergunta. Só uma pergunta. Ele diz que foram usadas na Lava Jato provas colhidas sem a possibilidade da defesa dos réus. Ué, e no oito de janeiro foi o quê? Felipe Martins. É que lá não tem... O pessoal do oito de janeiro não tem grana. E o Felipe Martins? E a situação de nenhuma prova tem que ter... Ele tem prova. Tem prova em contrário. Em contrário. E você tem esse excesso de medalhas também, né? Esses líderes representam a eles mesmos. não representam a instituição. Você concedeu uma medalha ao Toffoli, que sequer tem uma carreira de juiz, né? Ele era advogado, advogou em... Um advogado comum, advogou em casos, inclusive me parece que... Não, comum, mas ele era advogado do PT. Do PT, exato. Advogado comum, você tem que abrir uma banca, tem que fazer a sua clientela, tem que pagar seus funcionários. Bicho, você é seu advogado comum, tem que trabalhar. E os nossos juízes normalizaram, os juízes supremos, todos os juízes normalizaram a palestrinha, estão sempre palestrinha, palestrando sobre temas que estarão em andamento neles, que estão em andamento lá no tribunal. E do Toffoli, ele já mesmo se chamou de editor, o STF toda hora se chama de poder moderador, o que ele... Ele se chamou de quarto poder. Ele se chamou de quarto poder, de editor da sociedade. Então, é aquela história da máquina de linguiça, né? Você põe o insumo lá e do outro lado sai linguiça. Quando, né, o do Toffoli não tem como sair outra coisa. Você põe uma coisa lá, sai aquela outra coisa empacotada, não é? Não vai sair a linguiça exatamente. Então, eles já se chamam de editor, de moderador. Os líderes dessas instituições usam as instituições... Você está falando de máquina de adubo? É, que você... Você põe o insumo e sai a linguiça empacotada. É injusto, é injusto com o adubo, porque o adubo ainda nasce alguma coisa que preste. E ele recebeu... O primeiro para o Luiz Dias Toffoli. Agora, então, primeiro C, você curte. Gente, curte lá, está na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau.